Fala, bando de intelectual, aqui em Faleu Ranzinho e tá começando mais um episódio de Pau World. Eu vou iniciar um novo jogo, eu sei que vocês já tem um começo de gameplay aqui, mas era a nossa gameplay automática, assim, né? Começamos agora. Agora que a gente já sabe um tanto bom do jogo, eu tenho algumas dicas pra passar pra vocês. Vou começar aqui. Pau Perup. Pau Perup. Eu vou começar aqui normal mesmo, off. A configuração está concluída, eu desejo continuar sim. Vamos começar aí com o nome... Vou colocar o Rush, que como a gente vai rushar, a gente vai fazer a nossa primeira base em meia hora, uma hora. Meia hora, vai. Desafio, hein? Meia hora a gente tem que estar com uma base top, tá? Pelo menos, em meia hora, pelo menos no nível 10. Eu tenho algumas dicas pra vocês, tá? Aqui o comecinho eu vou pular pra gente já ir mais rápido. O ideal é que você siga ali em cima aquele tutorial, né? Pra você ir mais rápido, né? Só que aqui eu tenho um outro jeito, que também é tão rápido quanto. Fala com o carinho estranho aqui um pouquinho. Ah, vou falar que eu não tenho cheiro de pau, porque eu não tenho nenhum pau. Ok. Por enquanto, antes da gente tentar capturar qualquer tipo de pau, a gente vai começar a coletar recurso. Como a gente ainda não tem nossa base, a gente vai procurar um lugar meio amplo pra gente fazer nossa base, né? E a gente precisa pegar recursos. Esfera de pau. Vamos ver, aquele cativa tá no nível 2. Eu vou tentar pegar esse pau aqui, ó. Vou bater nele até ele ficar bem fraco. Porque senão eu gasto minha única bola à toa. Aí, ó. 100% de chance. Por que eu peguei ele? Porque ele minera. Nossa, tá bem alto aqui no meu ouvido. Porque ele minera, tá? Eu não vou me preocupar tanto com os atributos dele agora. Até porque a gente vai fazer isso mais pra frente, ó. Peguei nosso primeiro pau. Estranho pra caramba, né? Mas tudo bem. Memes à parte. Aqui você tem que escolher um lugar onde tenha recursos perto. Tá vendo que aqui, ó. Tem bastante recurso perto. Tem mina. Ou, tem minérios, né? Tem madeira, tem pedra, tem metal. Tudo aqui perto tem palúdio, tem uma estátua de leaf monkey. Você pode fazer onde você quiser a sua base. Mas eu gosto de um lugar meio amplo, assim. Já começar de cara num lugar mais amplo. E como tá de manhãzinha, né? No game, dá pra gente acelerar. Por que eu peguei aquele pau? Além dele conseguir minerar pra gente. A gente vai automatizar a coleta de pedras logo de cara no game, né? A gente também tem que automatizar a coleta desses itens que tem em volta. Tipo, tem coisa que tem no chão que ele vai e pega. Tem madeira no chão, ele pega. Então, vocês vão ver. Ó, agora deu três minutos de jogo, né? Nosso objetivo é a gente fazer a nossa base rápido. Vamos fazer aqui, então, a nossa primeira bancada primitiva. Não importa o lugar onde você vai fazer. Mesmo que você queira mudar ela depois, né? Ó, dá pra gente já fazer assim, ó. Trabalhar, filho. Ó, já vai trabalhar. Já vai acelerar a construção, entendeu? Coloca aqui pra fazer o quê? Vamos ver. A gente tem que minerar pedra. Então, eu vou pegar mais uma pedra pra gente fazer o negócio de minerar pedra mais rápido, entendeu? É coisa rápida mesmo. Atributos. Eu já vou colocar tudo em velocidade de trabalho. Já já a gente sobe de nível e coloca mais em velocidade de trabalho, tá? O objetivo é subir de nível rápido, ter coisa na base rápido, pra poder fazer esferas rápido, pegar palúdio, essas coisas, né? Vamos colocar aqui, ó, pra fazer isso aqui. Bancada primitiva. A gente ainda tem que comprar, né, as tecnologias. Então, vamos colocar aqui caixa de pau. Já vou construir. Não dá pra construir porque eu não tenho fragmento de palúdio. Deixa eu pegar isso daqui, então, agora. E agora a gente já vai direto pro fragmento de palúdio, que também é aqui do lado, ó. Pega uma pedra caída no chão. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Vamos fazer agora a nossa caixa de pau. Vamos ver o mais próximo possível daqui, né? Pronto. Ele já vai trabalhando ali pra gente. A gente trabalha junto pra ir mais rápido. Construímos. Vamos colocá-lo já na base. Mesmo que ele não me ajude aí com outras coisas, né? Olha lá, ó. Já fiz a minha primeira missão. Agora eu tenho que colocar uma cama pra ele, né? Vamos ver se eu já tenho tecnologia. A gente vai fazer conforme aparece, tá? Preciso de fibra. Não tenho como fazer coisa pra madeira. Ó, madeira, pedra, mais três de pedra. Já peguei, tá vendo? Ó, automatizei. A pedra já tá automatizada. Não preciso mais me preocupar. Por enquanto, né? Ó, que bonitinho. Terminou. Deixa eu pegar isso aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve já, mano. Já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Dá like, comenta, compartilha. Fala pra mim o que vocês acharam da polêmica aqui do Pokémon com o Power World. Porque foi polêmico, hein, mano? Foi polêmico. É mais por conta dos fãs, na real, né? Tá, vai ter ali a casinha pra ele. Ah, é a minha cama. Ah, não. Construir baú de madeira? Baú de madeira. Beleza. Baú de madeira. Cadê baú de madeira? Não dá ainda, né? Tá. A gente compra. Tecnologias. Esfera de pau, fogueira, baú de madeira. Isso aqui pra consertar nossas coisas. Isso aqui pra gente. E isso aqui pra nós. Pronto. Beleza. Vamos fazer o nosso primeiro baú? Baú, falta dois de pedra e alguns de madeira. Pedra já tem. Madeira a gente vai coletar. É agora. Parece que há um visitante se dirigindo à sua base. Eu acho que é o comerciante lá, o mercador, né? Ele vende bastante coisa útil pra gente acelerar nossas coisas. Tá, aqui. Cadê? Construir baú de madeira, né? Baú de madeira. Vamos deixar ele perto do manolinho aqui. Que aí ele vai guardando. Ele vai pegando essas coisas e ele vai guardando. Aí a gente não tem que se preocupar tanto com a nossa capacidade. Vou até ajudar ele ali um pouquinho. Baú pronto. Já sobe de nível aqui, ó. Beleza. Podemos colocar mais paus na base. Construir uma cama simples. Vamos construir a cama. Precisa de lã. Então, já sei pra onde eu vou. Espera. Antes de fazer aquilo, vamos fazer... Já que a gente já tem bastante palúdio. Vamos fazer umas esferas. Bom, já temos duas esferas. Agora a gente vai lá capturar... O... O bichinho de lã lá. Que eu esqueci o nome. O Lambau. 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 100% de chance. E eu vou pegar mais um Lambau. Vou vir aqui e pegar mais um. Por quê? Disso, né? Vamos ver. Não, 69% de chance eu não posso arriscar. Bater mais. 100% de chance. Capturei. Ganhei a lã que eu queria. E por quê? Você ganha bônus de experiência aqui no começo. Quando você começa a capturar paus iguais, né? Já foram nossas duas esferas. A gente vai lá pra base. Deixa um na base. E o outro pra ajudar a gente. E agora a gente precisa fazer mais esferas. Aí, ó. Já vamos colocar qual que é menos preguiçoso. Esse é menos preguiçoso. Já coloca ele na base. Ele vai trabalhar também. Vamos fazer aí a nossa cama. Temos lã, mas não temos madeira. Então vamos atrás de madeira. É assim, fi. Na correria. Vocês vão ver que rápido que a base vai ficar pronta. Aqui no começo realmente não é tão rápido porque as coisas não estão automáticas, né? Tudo ainda é muito você que vai lá e faz e constrói e vai na raça. Pega e quebra madeira e quebra não sei o quê, entendeu? Olha ele coletando frutinha. Tá vendo? Porque os paus e a gente também, a gente fica com fome. Então precisa de ter coisa pra gente comer, mano. Se não, dá ruim, véi. Construção, não. Fogueira, não. Ué, caramba. Aqui. Trama simples. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. No começo, em qualquer lugar. Mais ou menos, né? Aqui precisa de uma fundação. Esqueci disso, tá? Então aqui a gente faz uma fundação. Um muro básico. Um telhado básico. É só pra você subir rápido, entendeu? Pronto. Já podemos fazer a cama. Fizemos a cama. Tá vendo? Agora eles vão fazer pra nós. Vou colocar aqui no chão. Eles vão fazer isso também. E a gente já vai pra próxima. Ah, não dá até ficar pronto, né? Eu vou lá ajudar eles. Acho que nem vai precisar. Beleza. Nível 3 de base. Já posso colocar mais um pau. E agora eu preciso colocar a ração e construir 3 camas pra pau. Falta só mais uma. Vou até fazer aqui. Ajudar eles. Eles vão vir aqui, né? Primeiro objetivo feito. Construir ração. Não temos ração, eu acho. Vamos lá. Em tecnologias. Contra ração. Já bota pra fazer. O que precisa? Comida. Ração. Fogueira. Vou fazer primeiro a fogueira. Porque se a noite chegar e aqui tiver frio, dá muito ruim, né? Ração. Vou precisar de madeira. A gente vai lá coletar mais madeira. Ah, só uma coisa. Aqui, ó. Os itens têm tempo de uso, né? Então, a gente precisa aproveitar o máximo desse primeiro tempo de uso antes da gente gastar nossos recursos pra consertar o que a gente tem. Porque ele vai quebrar, tá? Suas armas, suas armaduras, suas... Tudo vai quebrar. Tudo. Eles têm o tempo de vida útil. Esses primeiros, eles são os mais fraquinhos. Tanto a roupa que você coloca, né? As primeiras coisas, assim, pra proteger do frio. Pra você começar a poder explorar a noite. Aqui no começo, pode coletar bastante madeira. Porque vai demorar um pouquinho pra você achar alguém. Ou madeira por aí, né? Como você não tem tantos itens com você. Fica até tranquilo de você coletar bastante. Até porque se você quiser montar até uma casona, assim. Aqui no começo, eu fiz uma casa bem da hora no meu outro jogo. Quem me acompanha sabe. Quem me acompanha, viu? E agora, no final, agora vai o pulo do gato, hein? Fica até o final desse vídeo. Que vocês vão ver a velocidade que eu vou subir de level. Nosso objetivo é estar no nível 10 antes de terminar aqui, hein? Ração. Vamos colocar a ração próximo da fogueira. Deixar pra eles construírem. Ah, não. Eu vou construir também. Peraí, deixa eu ver o que mais tem. Que aí eu foco em outra coisa, né? Não, é só a ração mesmo. Aí eu ajudo aqui. Abrir. A gente pode colocar a comida ali. E os paus também podem colocar a comida ali, né? Já vamos subir de nível aqui. Subimos pra mais um nível. Construir fogueira. Construir plantação de frutinhas. Soltar um pau para trabalho dentro... Quatro paus para trabalho dentro da base. Plantação de frutinhas. Onde que tem? Não temos. Então, tecnologias. Plantação de frutinhas. Cadê? Cadê? Plantação de frutinhas. A gente precisa de mais nível. Já que a gente precisa de mais nível. A gente vai construir esferas de pau. Precisa mais pedras. Calma aí. Vamos pegar mais umas pedras aqui, ó. Que aí a gente já faz mais umas. E a gente sai pra subir de nível. Aproveitem bem a... Agora, esse começo, né? Opa. Não era isso, filho. Desculpe. Não era pra te levantar. Foi mal. Era pra pegar isso aqui. Aproveitem o máximo possível esse começo. Esse... Esse bônus de experiência. Que depois fica difícil pra caramba pra subir XP, tá? É... Pega 10 paus iguais. Iguais. De cada tipo. Deixa eu colocar aqui só uma coisa. Que eu esqueci. Esqueci não, né? Não era a hora ainda. Pegar mais 9 pedras. 1, 2, 3. Pronto. Já tem pedra suficiente. Tem minério metálico também. Fazer a nossa bancada de conserto. Tudo vai ficar meio acumulado assim. Tudo meio em cima. Mas... É só pro começo de jogo ser rápido. Depois a gente gasta um tempinho na base. Organizando tudo. Você pode fazer o chão. Pode fazer 5, 6, 10, 15 andares, né? Dependendo. Consertar item. Preciso. Consertar item. E agora a gente vai... Ai, não era pra me queimar. Já, já passa. Capture 5 lambau para obter experiência do bônus da palpídia. Eu estou queimando, estou queimando. Calor alto. Sempre procura por baús. Pra você ter itens assim que não... Você não vai precisar ficar construindo o tempo todo, né? Por exemplo, pão. Moeda, que é pro vendedor. Pra pegar o vendedor. Ó, tem um carinha ali de costa. A gente chega na maciota, que se não ele sai correndo e é mais difícil da gente poder bater. Ó. 100% de chance. Ganhei 31 de XP. Vamos pegar mais... Quantas bolas eu tenho, né? Quantas esferas de pau? 4. Vamos pegar mais 4 paus. Lá ele! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9... Olha, quase. Quase matei sem querer, coitado. Eu não tenho nenhum chickpea ainda. Então, 1, 2, 3, 4, 5... Tá vendo? A gente vai subindo vários níveis. Última esfera de pau que eu tenho, né? Já temos alguns paus. Agora a gente volta pra base e coloca mais paus pra trabalhar pra nós. Quanto mais, melhor. Vou ter que colocar até mais... Camas pra eles, né? Tá, beleza. Então vamos colocar pra trabalhar o chickpea, que ele faz ovo. E... Outro desse cativa. Vamos, chickpea e cativa. Temos 3 camas. Vamos construir mais uma cama. Construir mais uma cama. O que mais que eu precisava fazer aqui? Construir plantação de frutinhas, né? Já que eu subi de nível, agora fica disponível a nossa plantação de frutinhas. E a gente vai lá pra ver se já dá pra construir. Vou precisar de semente de frutinha. Pedra, que vai ter bastante ali, né? E madeira. Ó, pedra eles estão jogando tudo no chão aqui, ó. Pedra. Mais duas faltam. Vou até ajudar então. Pronto. Já dá pra fazer com as pedras. Agora falta mais 6... De madeira. Vamos passar aqui, ó. E já pega madeira. Frutinhas. E semente de frutinhas. A gente precisava. Já martela aqui, ó. Já dá as machadadas na árvore, né? E vocês vão ver. Antes de dar uma hora de jogo. Antes de dar... Eu acho que... Deixa eu ver. Mano, eu não sei não. Eu acho que antes de meia hora... É capaz da gente já estar com uma base bem legal, hein? A gente tem 10 minutos pra isso. Quer dizer, uma base bem legal não. Uma base evoluída. Depois a gente organiza. Vou aproveitar... Essas pedras aqui que eles deixaram no chão. Plantação de frutinhas. Vamos colocar plantação de frutinhas. Vou aqui colocar pra trabalhar. Eles tão vindo me ajudar, ó. Aí vai mais rápido. Beleza. A gente pode plantar se a gente quiser. Porque eles não tem a função plantar, né? Subir de nível. Colocar mais um pau na base. Pra trabalhar. Colocar um lambau. Ok. Construir fábrica de engrenagens pau. E construir estátua da força. Temos? Será que temos? Vamos ver. Tecnologias. Fazenda de criação. Não. Kit de imobília. Não. Tá, legal. Não dá pra fazer nada disso, hein? Ou não dá pra gente liberar aqui agora as coisas daqui de baixo. Então a gente precisa subir de nível. E pra isso, eu vou já liberar o arco e flecha. Que vai ser muito útil pra gente. Lança de pedra. Roupa. Escudo. Conserto se precisar consertar alguma coisa. E paraquedas normal. Vamos fazendo. Lança. Já vou colocar pra fazer agora. Eu mesmo vou fazer aqui junto com o bichinho, né? Pra gente poder já finalizar. Eu não sei se eu coloquei no ângulo estranho, mas... Toda vez que ele acaba a gente fica meio perdido. Agora eu preciso fazer... Hum... Eu preciso de pano. Tá. Não tenho pano ainda. Também não tenho pontos. Não tem problema. Não dá pra fazer roupas. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou usar a lança mesmo, né? Acho que eu consigo fazer aqui mais algumas esferas de pau. Vou pegar madeira. Vamos lá pegar madeira pra gente sair caçando mais paus e subir de nível mais rápido. Até porque tem que fazer mais uma cama de pau, né? Enquanto enche ali, eu vou fortificar meus atributos. Velocidade de trabalho e vou aumentar. No máximo aqui pra... Ou no máximo. No máximo que dá até agora pra gente ir mais rápido. Que esse é o objetivo. Tem um objetivo ali que é abrir a guia de sobrevivência, né? Opções. Guia de sobrevivência, ó. Abrir. Pronto. Já fizemos ali também mais uma missão. Tem uma missão ali falando pra gente capturar 5 lambau. A gente já vai fazer isso também. Acho que já dá pra gente fazer algumas coisas legais ali. Vou fazer a nossa quinta cama de pau pro meu pau não ficar de mau humor. Cadê? Construção. Aqui. Cama de pau. Mais uma. Colocar pra fazer o arco. Vamos colocar pra fazer esfera de pau. Ah, gastei toda a madeira que eu tinha. Qual o vendedor ali? Será que ele me vende madeira? O que será que esse vendedor tem? Dá pra capturar, viu? E deixar na sua base. Vai, filho. Fala comigo. Não quer falar comigo? Tá, ele não quer falar comigo. Não tem problema. Vou... Vou focar no que eu vim fazer. Ó, agora, como a gente não conseguiu fazer roupa, é essencial que antes de qualquer coisa a gente faça uma tocha. Porque a gente vai, na parte da noite, né? Enquanto os pau estão dormindo, tentar capturar eles também. Ah, eu não acho tão útil assim, apesar de você ter uma porcentagem mais alta. É muito mais viável você dar dois, três tapinhas no pau e capturar ele, né? Estranho. Tá, ele. É... E é isso. Já temos bastante madeira. Vamos ver. Esfera de pau, oito. Dá pra gente capturar mais oito. E ao longo do caminho, se você vai, por exemplo... Se você vai, por exemplo... Acho que eu vou deixar passar a noite, não. Eu já vou dormir aqui pra já ir pro dia seguinte, que aí eu capturo os caras de dia mesmo, que não faz muita diferença pra mim. Que aí eu não preciso fazer aquele rolê todo que eu falei que eu ia fazer, né? Ó, lambau. Bora. Capturei. Dois, três. Capturei. Um, dois, três. Capturei. Tá vendo, ó? Já nível seis. Então, se a gente for fazendo isso aqui, for capturando, o máximo de paus possível, repetido mesmo, sabe? A gente ganha muito mais experiência. A gente aproveita esse bônus. Dois, três. Noventa e quatro por cento. Ainda tem chance de escapar, mas acima de cinquenta por cento, eu tenho quase certeza que ele fique, tá? Ó lá, ó. Ficou. Frutinha do chão. Frutinha de técnica, né? Eles correm rápido, né, mano? Pronto. Quarenta e oito por cento é muito pouco pra tentar, viu? Mesmo assim, eu arrisquei. Oitenta e sete já é melhor. Ah lá, o tanto de experiência que dá no começo. Cara, aproveita isso, velho. Já tô no nível seis. Antes de meia hora, talvez a gente não consiga ficar com a base do jeito que eu queria, não. Mas antes de uma hora, é certeza. Porque aqui, ó, já tô quase no nível sete, já. Falta só um pau pra gente capturar, né? A gente não tem mais outras esferas. Mas eu vou aproveitar pra ir lá embaixo. Tentar capturar um pau de... De água, né? Cadê? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. É por aqui tem... Tem pau de água. Fortificar meus atributos? O que eu vou fortificar? Vou fortificar isso aqui, ó. Capacidade. Não precisa focar em força e... Nada desse tipo no começo, né? Até porque os pau, eles são bem fortes. Eles ajudam você a bater. Vamos ver. Era pra ter um pinguim por aqui, tá? É uma espécie que é um pinguim. Eu preciso de alguém de água ou de planta pra gente poder ter... Alguém que faz as plantações das sementes, né? Automatizar isso. Olha lá, ó. Já achei mais uma esfera no chão. Agora, quando a gente precisar vir pra cá, a gente já tem um teleporte. Viagem rápida, né? Ali, ó. Os polos de água. Vamos ver se eu consigo pegar isso aqui antes de ir lá capturá-lo. Normalmente, quando você bate em um, o outro vem junto, então... Ó, esse vai ficar, Cipá. Ficou. Já tem um de água. Ah, não. Soltei uma... Uma esfera sem querer, mano. Ó. Eliminar ele também dá experiência, viu? Tanto pra você quanto pro pau que estiver te acompanhando. E agora eu preciso de um de planta, cara. Pra algum que plante. Pra gente colocar na nossa base. Frutinhas, né? Vamos comer aqui. Porque se você moscar, mano, você fica com fome e começa a perder sangue, viu? Começa a perder vida. Tanto você quanto o pau. Esse cara vai me dar... É... Palúdio, eu acho. Ó lá. Fragmento de palúdio. Beleza. Ó, achei um de planta pra plantar pra gente. Mas ele fugiu. Pera aí. Antes que ele mate o bicho... Não! Quem matou fui eu. Vamos ter que caçar outro de planta. Não era pra matar. Era só pra friar gravemente. Como o Dobby diria. Ó, tem mais ali embaixo. Ó, que bom. Tem mais um monte, na real. Vou ver se eu consigo capturar mais de um. Esse aqui eu vou matar mesmo. Porque eu não quero desse. Eu quero um de fogo agora. Os de fogo normalmente são fortes e ajudam muito na batalha, tá? Aqui se você aperta, por exemplo, no meu caso, o X, né? Pelo controle. Ó, eu posso usar a habilidade do pau que tiver comigo. Esse aqui serviria de escudo, tá? E aí segura e ele cancela. Mas tem outros paus que cada pau faz um bagulho diferente. Deixa eu ver quantas esferas eu tenho. Eu tenho duas esferas. Acho que dá pra eu capturar aquele Fox Parks ali em cima, ó. Tem mais uma esfera ali em cima. Aí a gente já volta pra base pra gente acelerar as nossas construções, as nossas coisas, tá? Ó, esse aqui já é mais forte. Nível 6. Não, não era pra você matar ele, irmão. Ah, que droga. Tá, vamos voltando pra base, que eu acredito que pelo caminho deve ter mais de fogo. E aí lá na base eu vejo o que que eu vou precisar evoluir, né? Pra... Como é que chama? Pra eu ir lá nas tecnologias e comprar. Porque eu não quero sair comprando aleatoriamente. Eu quero ruxar, né? A gente vai ruxar aí o máximo possível. Então, ó, pra vocês verem. Comecinho de jogo. Já tô quase no nível 10. Já tenho vários paus trabalhando na base, né? Vários paus já automatizados. Já deixei várias coisas fazendo lá sozinho. A hora que eu voltar, por exemplo, pedra. Eu não preciso mais gastar tempo batendo em pedregulho. Porque eu vou ter. Ó, esse aqui eu não posso matar, hein, ó. 47%, eu vou tentar assim mesmo. Mais uma. Se não der, eu tento dar mais um golpe. Só que com isso aqui, que é mais fraco, ó. Ó. Agora, por favor, fique. Porque eu não tenho mais bolas. Mais esferas. Ficou. Tá, beleza. Não preciso mais. Já capturei. Tá tudo tranquilo. A volta e meia vocês vão ver respawn de ovos assim, ó. Isso daqui mais pra frente vai ser muito útil. Porque eles chocam. É, por exemplo, elétrico. Nessa área que eu tô, não tem nenhum elétrico. E esse ovo é o ovo eletrizado. Então, você vai deixar ele chocando e vai sair um pau elétrico pra você. Às vezes, se vocês me virem hesitando falar alguma coisa. É por conta do meme, mano. Ah, capturei um pau de fogo. Entendeu? Antes da gente vir ali pro Viagem Rápida. Vamos pegar esse baú aqui, ó. Que sempre tem coisa, tá? Essencial que você abra os baús. E lá do lado da nossa base tem mais um. Voltaremos agora pra nossa base. Vamos ver quantos níveis a gente consegue evoluir dela, ó. Já volta, teleporta. Tipo assim, você não precisa fazer sua base do lado no teleporte, né? Mais uma dica. Não precisa fazer uma base colada no teleporte. Porque de qualquer teleporte, você consegue teleportar direto pra sua base. E vice-versa. Daqui pra frente, agora, se eu quiser vir aqui em Viagem Rápida, Eu volto lá pra onde eu tava, entendeu? Na minha base, eu vou deixar um pau de planta. Vou tirar os repetidos, né? Agora eu deixo um pau de planta, porque ele tem um negócio de semear. E deixo um de água, que ele tem o regar. Então, os dois vão vir aqui, ó. E vão começar a produzir alimento, entendeu? Essencial também. O que eu preciso aqui? Construir fábrica de engrenagens e estátua da força. A gente vai lá em Tecnologias. E vê, já dá pra eu fazer alguma dessas coisas? Ó, estátua da força dá. E... Cadê engrenagens? Fábrica de engrenagens. Aqui, ó. Essas duas coisas. Já vou botar pra construir se eu puder. Estátua da força, já consigo. Essa estátua da força, ela ajuda você a aumentar o seu nível de captura de paus, tá? Então, a porcentagem, ela fica mais fácil. Quando a bola bate no pau, tipo assim, está em 20%. Na hora que ela bate, já parece ali que já subiu pra 35%, entendeu? Por exemplo. Podia ter feito pro outro lado, mas por enquanto não tem problema, ó. Poder de captura, já vou aumentar. Agora eu preciso de mais 4 pra poder aumentar. Aí você vai capturando. A noite é mais fácil de ver. Por exemplo, ali tem uma. Eu vi porque eu estou perto. Se eu estivesse longe, já não daria pra eu ver. A noite, isso daqui reluz de quilômetros. Se eu olhar lá pro horizonte, eu vou ver em cada um desses picos, assim, uma dessas. Então dá pra você se guiar bem dessa maneira, né? Dessa forma. Deixa eu ver. Aqui tem uma esfera de pau. Eu já vou fazer assim, ó. E capturar. Pra gente ganhar o bônus de experiência e já evoluir mais rápido, tá? Como eu já ganhei mais uma esfera, eu venho e capturo mais um. Não! Era pra ganhar tempo. Não era pra sair perseguindo o bichinho. Errei. Peguei. 96%. Também é bom. Ah, mas... Caramba. Não tem mais esferas. Tá, não tem problema. Vamos voltar lá, né? Pra base. Pra gente evoluir nossa base mais rápido. Não desviar do foco. Que foi exatamente isso que eu acabei de fazer. Deixa eu ver quanto tempo tá dando de vídeo. 36 minutos e a nossa base já está quase evoluída até onde eu queria. E eu já estou no nível 7. Ah, esse é meu. Ops. Tá, o que mais que a gente vai fazer aqui? Fábrica de engrenagens. O que eu preciso para construí-la? Preciso de mais pano. Então vamos construir pano. Não dá pra construir pano. Então a gente vem em tecnologias e compra. Cadê? 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 Pano. Agora dá pra gente construir pano. Começar a produção. Eu preciso só de dois. Mas eu vou deixar ali o pau terminando de construir mais, né? Ah, eu fui construir e não peguei? Ah. Peguei agora. Pronto. Fábrica de engrenagens. Fazendo também. 13 segundos. 12. 9. Viu? Ele pula. Assim que os polos chegam para ajudar a se trabalhar. Vai mais rápido. Como provavelmente eu vou construir mais coisas agora. Vou precisar construir mais coisas. O que eu vou aumentar dos meus atributos é... Velocidade de trabalho. Eu acho que eu estou com a velocidade de trabalho melhor do que eu estava na minha conta principal. Só pra vocês terem noção. Começar a produção disso daqui. Pra gente ter uma roupa contra o frio. E a gente vai começar a caçar paus noturnos. Vocês vão ver que mudam, né? Alguns paus estão dormindo e alguns mudam. Ó a roupinha que a menininha está já. Toppers. Escolher receita. Preciso de mais pano. Vou fazer pano então. Preciso de lã. Hum. Cadê lã? Nossa, aquele bicho é muito forte, velho. É essencial você pegar esse cara aqui por causa de trigo, tá? Ele te ajuda com isso. Como eu estou precisando me alimentar. A melhor dica de todas, de todas, de todas. Até por movimentação. Principalmente quando você não tem montaria. Vem agora. Vem já já, na verdade. Assim que eu pegar essas lãs. Esses lambau. Olha, uma bola aqui. Uma esfera. De pau. Capturei mais um lambau. E derrubei outro. Vou eliminar esse chickpea como eu não tenho esferas. Só para ganhar um pouco mais de nível, tá? A gente ainda está ganhando bônus de nível. Então assim, pelo menos de cada pau você vai precisar capturar 10. Não é necessário? Não, não é necessário. Mas se você quiser evoluir mais rápido, eles vão dar bônus de experiência. Quanto maior o nível que você tiver, maior o bônus de experiência que ele vai dar para você, tá? E também para os seus companheiros. Eu queria muito, muito, muito que esse cara saísse daqui para eu trocar ideia com ele. Aí, ó. Automatizado. Um planta. O outro rega. E aí, ela cresce sozinho. E depois, aquele carinha ali, rosinha, ele vem. Ó, está na hora do intervalo. Ele vem e faz a coleta, né? Eu preciso mais. Já consigo aumentar o nível da minha base. Tá, vou deixar agora um pau. Deixar mais um de coleta, já que eu não tenho ninguém para colher madeira para... Ou, madeirar para a gente, né? Motivador. Tá vendo aqui no canto? Vou até pegar o mouse para vocês verem melhor. Ó, aqui no canto, aqui embaixo, ó. Vai estar mais ou menos aqui. Vou passar o mouse, tá? Tá vendo, ó. De bem com a vida. Corpo quente. Presunçoso. Ousado. Medroso, ó. Status negativo. São os status ali debaixo de tudo, ó. Bem aqui nessa reta aqui, né? Esses status, eles servem justamente para... Para você saber. Por exemplo, esse motivador aqui, ó. Vou colocar ele até na minha party para vocês verem uma coisa. Ó, pausa no grupo. Motivador. Cadê, ó. O Brutamontes. Eu ganho mais 30% de ataque e menos 50% de velocidade de trabalho. Então, não compensa deixar isso daqui na base. Compensa deixar ele no nosso grupo para atacar, entendeu? Cadê, ó. Motivador. Aumenta a velocidade de trabalho do jogador em 25%. Então, enquanto aquele cara estiver na nossa base... Cadê o motivador? Aqui, ó. Enquanto esse cara estiver na nossa base... A gente mesmo vai construir bem mais rápido do que a gente construiria normalmente. Eu preciso de mais uma cama de paus. Construir. Tá, agora eu preciso construir pedreira, madeireira e triturador. Vamos ver se a gente tem aqui como pegar tecnologias. Pedreira, madeireira e triturador. Madeireira, pedreira e triturador a gente precisa do nível 8. Então, vamos construir mais esferas de paus para a gente evoluir nossos paus. Eu vou precisar de fragmento de palúdio. Acho que não vai precisar ainda não, vai. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na caixa. Tá vendo, ó. Tenho 4 fragmentos de palúdio. 39 pedra. Prutinhas, coisas que eles vão guardando. Minério de ferro que depois... É, minério metálico na verdade. Que depois vai ser muito útil para nós. Eu gosto sempre de deixar... Essas coisas para trabalho. Para construir coisas dentro da base, sabe? O couro. E aí eu venho aqui e... Ordenar. Se bem que você pode construir várias caixas dessa também, então... É o de menos essa parte, tá? Eu vou deixar esse aqui de fogo comigo. Por mais que ele esteja com status negativo, né? Saco sem fungo, ele come muito. Vou deixar ele com a gente porque a noite ele ilumina e aquece. Precisamos construir agora... Uma pedreira... E uma madeireira. Aí eu vou coletar madeira. Enquanto tá fazendo as esferas lá, né? E agora vai vir a dica mais importante de todas. Lembra que eu falei lá no começo? Então, eu tô pegando fibra aqui para a gente fazer lã. E vocês vão ver, mano. Movimentação nível 10. Quem já joga sabe. Quem joga há muito tempo sabe. É um bug, né? Um bug não. É um... Ele tem um princípio de física ali, mais ou menos. Mas é isso aqui, ó. Vamos ver o que eu preciso de pano. Construir pano. Vamos fazer... Um pano só eu preciso? Ai, tá errado. Aqui, vamos construir paraquedas. A irmandade. Paraquedas. Isso aqui vai ajudar a sua movimentação num nível que você não faz ideia. Ideia. Principalmente na descida. Ou melhor, somente na descida. Paraquedas. Para que que serve? Quando você pula, você abre ele. Você sai flutuando. Você não cai de uma altura gigantesca e não se dá mal. Quando você tiver aqui, por exemplo... Tem que sair por aqui, né? Ai... Vou cair. Plá, você vai tomar dano se tiver muito alto. Se não tiver muito alto, você consegue... Ou se tiver muito alto, assim que você estiver chegando no chão, você abre o paraquedas e... Boa. Tá vendo? Isso vai ajudar na sua movimentação. Mas o que vai ajudar ainda mais é que se você tiver que nem eu tô aqui na descida... Você vem aqui, usa o botão de correr, o botão de agachar, pula e abre o paraquedas. Olha a velocidade que eu estou atravessando este mapa. Tá vendo? Eu vim de lá de cima até aqui só no paraquedas, velho. Ah, mas eu não quero. Vou ter que subir tudo isso. Na subida não funciona esse truque. Mas se você, pelo menos, já desceu até onde você queria, fez o que você tinha que fazer... E já consegue, por exemplo... Ir até um... Como é que chama? Um teleporte aqui, ó. Pronto. Você já tá de volta em casa, entendeu? De volta ao lar. Pronto. Voltamos para casa. Então, as dicas até aqui foram essas. Coletar bastante recursos, né? Estátua de Leaf Monkey para você fortalecer seu poder de captura. Capturar paus de vários tipos. Que você pode vir aqui na sua palpídia, clicar em um deles ou vir só em cima mesmo, ó. Falta dois aqui ainda, tá vendo? Dois que ainda vão ter o atributo, né? De bônus, de experiência para eu subir de nível. Então, dois desse. Mais cinco desse. Mais seis desse. Mais nove desse. Mais nove desse. Mais nove desse. Então, todos esses que eu focar, que eu ainda não tenho todos, eu vou ganhar muita, muita experiência, entendeu? A gente vem aqui, faz mais esferas. Vou fazer mais esferas só para mostrar para vocês que não é balela, ó. Eu tô no nível oito. Eu vou capturar agora mais quatro paus. Vou aproveitar que tá anoitecendo e vou pegar um noturno. Não vou pegar pedra. Ah, peguei sem querer. Ó, vou capturar esse aqui. 100% de chance. Quanto mais você puder deixar o sangue dele baixinho, para capturar, melhor. Vou capturar esse aqui também. Ah, morreu. Ah, não tem problema. Se a gente achar outro lambau, a gente captura. Eu tô esperando anoitecer para vocês verem os paus noturnos, né? Vocês não viram ainda nenhum aqui, pelo menos não comigo. Tá, vamos ver aqui o que dá para a gente fortalecer. Ah, outra dica para vocês antes da gente ir. Calma aí. Pronto. Aqui, ponto de vida e fôlego. De preferência, pelo menos um de ponto de vida e um de fôlego, antes de você sair literalmente da sua base para explorar o mundo. Por quê? O fôlego vai ajudar você, por exemplo, nas escaladas, nas construções. Deixa eu colocar um pau de fogo aqui por lá de fora. Agora temos iluminação. Ficou meio escuro o game, né? Aí, ó. Temos um pouco de iluminação agora com o nosso... É... Fox Parks. Falta pouca coisa para anoitecer. Enquanto isso, eu vou procurar o lambau para a gente pegar nosso último lambau. Porque depois dele, o próximo lambau já vem experiência normal. Já não vem bônus. Esses daqui, todos que eu tentar capturar vão vir bônus. Eu só vou pegar o último lambau só para eu ter certeza de que eu não preciso mais capturar esse tipo de pau. Posso? Posso? Posso ter vários. Até porque futuramente eles vão poder acasalar, vão poder... Você vai poder explorar bem essa parte de, tipo assim, misturar os paus e fazer novos. O jogo, ele te ajuda conforme você corre pelo ambiente, tá? Conforme você anda. Vou até jogar ali, ó. Aí, ó. A velocidade que eu vou descer. Uhul! Iluminação, por favor. Obrigado. Tá vendo aquele pau ali que apareceu? É um pau noturno. Chama Die Dream. Eu posso deixar aqui o meu pau ajudando, né? A batalhar. Principalmente se ele for forte. Eu venho aqui e... O ideal seria que ele atacasse o mesmo que eu estou atacando. E para isso tem outra dica que eu vou mostrar para vocês. Aqui no computador é o número 4. Você pode colocar comando ataque o mesmo inimigo. Ele vai atacar o mesmo que você está atacando, tá? Deixa eu já colocar para capturar já. Senão ele vai acabar me matando esse cara. Espero que fique. Nosso primeiro pau noturno? Não! Não foge. Talvez eu capture. Talvez eu capture dois. Meu Fox Parks morreu. Vamos ver se eu consigo capturar isso aqui também. Deixa ele atirar. Desvia dos ataques e... Ah, errei. É muito difícil porque ele fica correndo de um lado para o outro. Mais um? Mais um. Beleza. Estamos no nível 8 e não temos iluminação. Preciso voltar para casa então, né? Antes disso... Só para pegar mais um. Ah, não tem esfera. Mosquei. Aí, vocês viram. Mais uma dica. Você pode colocar o seu pau para batalhar e atacar o mesmo que você. Outra coisa. Quando você vem aqui para a sua base com alguém ferido, né? Você pode vir até essa caixa aqui, né? A caixa de paus. Pega o carinha que está ferido, sem sangue. Opa. Pega a pessoa que está ferida, ou o pau que está ferido. Coloca aqui. Em 10 minutinhos ele vai estar novo em folha. Você não perde ele, né? Então... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 51 minutos? É, galera. Essas foram as dicas. Não tem mais muita coisa assim que explicar para vocês. Vocês já têm a base, né? A última dica que eu daria seria construir isso daqui, né? Kit de conserto. Por quê? Conforme as pessoas atacam a sua base. Vou passar aqui o mouse, ó. Na frente da bancada. Está vendo aqui o sangue? Mil e... De mil ele está com 994. É o tempo de vida útil, né? O tempo que está... Isso aqui, na hora que zerar esses pontos, ele vai ser destruído. Você vai perder essa coisa. Então, volta e meia. Se tem uma coisa extremamente cara. Por exemplo, isso daqui é muito fácil de construir. Isso aqui é só dois de madeira. Então, isso aqui é fácil. Não tem problema se alguém destruir. Eu venho aqui construir de novo rapidinho. E tal. Mas tem coisa que vai exigir muito de construção. Vou até ver se eu tenho alguma coisa. Madeireira. Fragmento de palúdio, pedra e madeira. Você vai querer que alguém destrua isso. Para você ter que ir lá de novo e consertar tudo de novo. Esse daqui, ó. Pedreiro. Precisa de 50 de pedra. Entendeu? Então... Essas foram as dicas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve no canal. A gente já tem vídeo aqui sobre montarias. Já tem uma gameplay da minha conta principal de Power World, né? Rolando por aí. Tem vários episódios. Essa daqui vai ser um extra. Vai ser um adeno. E é isso. Eu aconselho vocês construírem a sua base. Primeiro andar sempre bem alto. Por conta dessas esferas aqui, né? Não dá para construir nada nesse nível aqui que eu coloquei esse telhado. Tem que colocar um nível acima, né? Como se fosse, por exemplo... Não vai dar para mostrar. Deixa eu fazer aqui para vocês assim, então. Bom, como é só para mostrar... Não tem problema a gente fazer assim, ó. Deixa eu... Eu desconstruo aquilo. Desconstruo isso aqui. Nesse nível aqui, ó. A sua primeira base você deixa... Naquele nível lá, o mais alto. Ah, o chão, né? Essa parte aqui. Vamos ver se eu consigo destruir isso aqui sem desmontar o resto. Ó, isso é bom. Tá vendo? Sua base... O primeiro andar você vai ter que deixar mais ou menos desse tamanho. De resto, é com vocês. A organização de vocês. Dá para fazer muita coisa aqui. Vou até mostrar, na real... Uma das minhas bases. Ela é extremamente enorme, assim, né? De coisas e tudo mais. Essa aqui, ó. Hans. Eu estou no nível 25. Não é das melhores, das melhores, das melhores. Para mim é. Não manda. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa é a minha base. A minha base. Uma das minhas bases principais. Já tem lingote de metal sendo feito. Já tem incubadora de ovos. Já tem vários paus trabalhando. Tem pedreira. Tem madeireira. Tem caixa de esfera de paus aqui. Enquanto eles fazem, ó. Eles estão fazendo várias aqui. Várias esferas. Depois eu só venho e pego as esferas para poder evoluir. Vários andares inúteis, por enquanto. Mas que depois eu vou reorganizá-los. E serão bastante aproveitados. Aqui um telhadinho de leves. Aqui uma escada. Vista para um lado. Vista para o outro. Aqui eu tenho vista para o mundo inteiro, né? Tenho uma fazendinha sendo feita. Eu tenho um Vixie. Ah, mais uma dica. Última dica. Dica bônus. Tá vendo esse Vixie aqui? Ele começa a cavar o chão. Cavucar, cavucar, cavucar. E ele acha esferas de pau. Automaticamente, ó. Vamos ver se ele vai fazer. Deixa eu ver aqui na caixa se tem esfera de pau. Se tiver é porque ele deixou. Aqui, ó. Esfera de pau. Tá vendo? Ele deixou uma aqui, ó. Ele cavuca, na verdade, né? Ele vai deixar tudo aqui no chão. Ele tem a chance de achar itens para você. O que ele tem achado mais é esferas, para mim mesmo. E aí, outro pau vem aqui, pega, carrega até a base. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Vão ter dois links para vocês clicarem. Um é da playlist de pau world. O outro é de um vídeo recomendado do nosso canal. Pelo próprio YouTube para vocês. E para quem está na Twitch, a live continua. Valeu, abraços, é nozer. E até o próximo episódio.